Ah, é um date? Ah, e é legal, eu pensei que tu ia com um amigo Eu ia fazer o que? Acampando com o meu amigo Ficar olhando na cara dele Não, se for um date, ótimo Eu iria, não, não iria não Mas se eu fosse túnel, eu iria, mas eu não iria não Mas tipo assim, se fosse um rolê Tipo, com vários amigos eu super iria Porque aí eu posso reclamar E as pessoas ficam me ouvindo Aí meio que passa a dor, sabe? Quando eu posso reclamar das coisas Mas agora num date que eu não posso ser chato Não, num date eu não posso ser chato Eu vou ficar reclamando, né? Ai, meu Deus Formiga, ai, mosquito, ai, não sei o que Ai, tem sem sinal Não posso, o cara vai deixar chato E ele dá bonito, né? Tem que ser legal Agora com amigos eu posso ficar, tipo, meu Deus Bora, gente Vocês já viram um filme? Eu acho que é a Carma Rolbert É na Netflix Que ela... Um amigo corta o pinto do outro Enquanto ele estava acampando Aí o filme todo são eles tentando voltar pro hospital Com o pinto do amigo Pela metade Alguém viu esse filme? Ele existe, né? Eu não inventei ele na minha cabeça Existe sim O nome é um pacote Tipo assim, eu sempre assisto o filme Tipo, não que eu ache chato O filme de comédia e tal Mas Eu sempre assisto com cara de cu Eu não fico na minha casa rindo sozinho, assim Oh, meu Deus Eu perdi a carta Vai ter que flashar Ai, Jarbo, eu te amo, cara Foi bonitinho E ela não dá dano, mas é legal de jogar Diferente da baranga da Renata Glash Que tu joga todo dia No meu chat só tem palhaço de circo E eu fico assim Só que as pessoas só riam na internet Tipo, kkk Mas não, tem gente que rir De nada, não sei de coisa De nada Acho uma vibe Esse Jarbo quer muito me mamar Porra, vai faltar um pouquinho Eu vou vender todos os meus biscoitos Que valem 10 de gold Diz, você esperariam 50 de gold na base? Me sim Eu espero sim Credo, gente Por isso que estamos pretas Joga direito Eu estou mostrando a tua live para o meu pai E teu pai é aquilo, porra Vou fazer essa aqui para o teu pai Oxi Me cegaram Tio, tio Me cegaram Mas a próxima é para o Sinio Nossa, tem que flechar Gente, que delícia Nossa, que delícia Pensa numa delícia Delícia demais Vou te dar muito orgulho, tio Muaque Eu tive que combar antes da minha última voltar A gente foi por último Mostra as entradas Quais, a daqui de baixo Cara, eu só quero Coisar o fruto mel aqui Ai, ele tankou, velho Que saco Mas como que eu vou fazer para mostrar para as pessoas, cara? Eu vou ter que usar cropped, gente Não tem jeito Ou eu vou ter que ficar, tipo Levantando e despretenciazemente a minha camisa Ou me espreguiçar, assim Como que vai ser, né? Eu vou ter que suar Ai, quando eu suar Eu vou limpar, tipo O meu suor da minha testa Com a minha camisa, assim Ai vai levantar, entendeu? Eu tenho tudo programado para 2023 Até eu virar gente Acho que em 2025 eu viro gente E aprendo a cozinhar Ai, tem um Jax no jogo Passado Acabei de descobrir que tem um Jax no jogo Conseguir relaxante Ah, não gosto, velho Me sentir ofendido Não, né? Mas é que, tipo assim Eu não vou morrer de fome Porque eu vou pesquisar Como fritar um bife, entendeu? Isso que eu quis dizer Meu Deus A ult é... E aí, todo mundo, velho Já não porque Meu Deus Mas o Garen tá full na droga, né, velho Ou não Eu quero, baby Ele flashou, cara Deve ser legal mesmo Fazer gastronomia Para quem gosta de cozinhar Imagina tu gostar de, tipo, cozinhar E ter uma faculdade para isso O iFood é um absurdo em São Paulo, velho Eu fico Uma vez eu fui comprar um café Da manhã, tipo, na casa Do ponto de queijo E deu, tipo, 60 reais Viu, mano Você jamais receberia uma flash Sério O iFood é um absurdo em São Paulo E comendo a comida comigo Pois preparem as marmitas Que eu não tenho Nenhuma refeição garantida Do dia 2 a 10 Do mês que vem Mas eu já tô preparado Pra comer uma refeição Por dia Eu vou lutar só o Aryo, moleque Meu Deus Que lindo Nossa, eu errei Nossa, eu errei Nossa, eu errei Nossa, eu errei